Oi, e aí, você tá lendo, menino? Amor, Osama Faço sopa de roda com você, eu tava muito surpreso sem te ver, sentindo o seu calor no peito amado Eu danço luz a seu base para a gente que não pode acreditar, o meu corpo e seu teclado Eu sou o Samba e amor a qualquer hora É só por causa de você, hoje e tal, agora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora É só por causa de você, hoje e tal, agora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Não agora Não agora É só por causa de você, hoje e tal, agora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Faço sopa de roda com você, apertada no seu braço sem te ver, sentindo o seu calor no peito amado Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora É só por causa de você, hoje e tal, agora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Faço sopa de roda com você, apertada no seu braço sem te ver, sentindo o seu calor no peito amado Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora Eu sou o Samba e amor a qualquer hora